Gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu não vou mostrar nenhum perfume específico, mas eu vou falar da promoção do Outlet 23, que a In The Box tá fazendo, tá? É um Outlet que dá pra você até 30% off nos produtos selecionados. Não são todos os produtos do site. Tem uma aba aqui, Outlet In The Box, tá? Vai de 28 de novembro a 2 de dezembro, tá? Então você só tem essa semana, de hoje até o dia 2, pra comprar esses perfumes. Até sábado, né? E quando você clica na aba, aí você vai abrir aqui, Outlet 23, eu tô olhando pro site, por isso que eu tô falando assim pra vocês. E aqui vão ter todos os perfumes que estão promocionados. Alguns com 30, outros com 20 e por aí vai. Um dos perfumes mais vendidos da In The Box está promocionado, que é o The Real Commander, tá? Que ele é inspirado no With You Intensely, tá? Do Armani. With You, do Armani. Ele está de R$149,90 por R$127,42. Super valendo a pena. O Sweet For Heaven, que é inspirado no Angel's Share da Killian, que é um dos meus preferidos, ele está de R$159,90 por R$135,90. É esse aqui, gente, que eu tô na mão. Esse aqui. É o Sweet For Heaven. Ele tem notas de conhaque, tem canela, tem maçã. Ele é um delícia esse perfume. E ele tá de R$159,90 por R$135,92. Tem também a Dream Me Tonka, que é inspirada no Pure Tonka, do Muglé, que você não encontra em lugar nenhum. Eu tenho meu Pure Tonka guardadíssimo. E tenho o Dream Tonka da In The Box, porque às vezes eu não quero gastar ele, eu uso esse daqui. Ele tá de R$139,90 por R$104,93. Olha que maravilha. Tem o Auro Pafam, pra quem gosta de One Million, ele é perfeito, tá? Porque ele se inspira no One Million Pafam, tá? De R$159,90 por R$143,91. A gente tem o Valente Intenso, que é inspirado no Valente e no Omo Intenso, tá? De R$149,90 por R$112,43. A gente tem, pras meninas, o Blueish Light, que se inspira no Light Blue Intense, que tá de R$149,90 por R$134,91. A gente tem o Angelique, que é inspirado no Angel Mousse, que tá de R$149,90 por R$127,42. Pra quem gosta aí de alguma coisa mais docinha, vai a mais daqui, que tem Nutella, Avelã, na mistura. O Red Souls, que é inspirado no Xerios ou Axios, ou Rouge, de R$139,90 por R$111,92. O Versos por Home, inspirado no Versace por Home, que tá de R$159,90 por R$143,91. A gente tem o Magnifique, inspirado no Le Bon, tá? Da Jean Paul Gaultier, que ele tá de R$139,90 por R$111,92. Códice Uno, que já é, assim, um sucesso absoluto aqui na Indebox, que é inspirado no Armani Code Absolu, que tá de R$149,90 por R$112,43. A gente tem o Via Vitae, feminino, que se inspira no La Via Bella Intancement, de R$149,90 por R$127,42. A gente tem o Femme Divine, inspirado no Cassile, né, da Bafanj Marley, de R$149,90 por R$119,92. A gente tem o Belle Femme, inspirado no Narciso Rodrigues For Her, de R$149,90 por R$127,42. A gente tem o Re Man, inspirado no A Man, do Mugler, de R$149,90 por R$127,42. A gente tem o The Gentleman, inspirado no Gentleman on Absolu, de R$149,90 por R$119,92. Tem o Dark Love, meu amorzinho da vida, que é inspirado no Love in Black, da Creed, que eu tenho também, de R$154,90 por R$108,43. A gente tem o Adult, inspirado no Dior Addict, que é a melhor versão, gente, essa aqui, no Dior Addict 2012. R$149,90 por R$119,92. O Candy Vanilla, inspirado no Prada Candy, de R$149,90 por R$119,92. Yes For Her, inspirado no Yes I Am, da Cacharel, de R$149,90 por R$119,92. O Kate Parfum, que é, assim, sucesso absoluto da In The Box, né? Ele se inspira no English Pure and Frisia, da Jo Maloney, de R$149,90 por R$119,92. Olha que delícia. E a gente tem cremes também. Tem o creme perfumado do Ultraman, que é inspirado no Ultramale, de R$42,90 por R$34,32. E a gente tem o creme The Bad Girl, inspirado no Good Girl, da Carolina Herrera, de R$42,90 por R$34,42, tá? A gente também tem o Loving Rose, inspirado no La Vie est Bella Rose, de R$149,90 por R$119,92. E ainda tem mais perfumes aqui na aba. A gente tem o Sherry Lush, inspirado no Lost Sherry, de R$149,90 por R$112,49. Flair Delicade, inspirado no Chloé Parfum, de R$149,90 por R$119,90. Tem o creme perfumado do Códice Douro, que é inspirado no Armani Coda de Solute Gold, de R$42,90 por R$30,93. E mais outras coisas que vocês podem achar nessa aba. Eu dei só assim uma pincelada, pra você entender que tem muita coisa em promoção a um preço super bacana da Enderbox. Se você tá esperando pra comprar, entre o dia 28 de novembro e o dia 2 de dezembro, é os dias que a sua promoção vai estar no ar. Depois não vai estar mais, então ficou a dica aí, né? Tchau, tchau.